E a moda do bailarito E a moda do bailarito E a mola do bailarico é bonita a cor de cita Que se brinde e não devar E a mola do bailarico e a mola do bailarico É bonita a cor de cita que se brinde e não devar Vosse é o Zé Negão e eu gosto tanto de si Só me lembra a minha mãe que morreu quando eu nasci Vosse é o Zé Negão e eu gosto tanto de si Só me lembra a minha mãe que morreu quando eu nasci Este bailarico novo é bonito e safateado É o luxo do rapazes cita preto e pão ferrado Este bailarico novo é bonito e safateado É o luxo do rapazes cita preto e pão ferrado Vosse é o Zé Negão e eu gosto tanto de si Só me lembra a minha mãe que morreu quando eu nasci Vosse é o Zé Negão e eu gosto tanto de si Só me lembra a minha mãe que morreu quando eu nasci